O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. A operação Avante realizada em Tapes resultou na apreensão de 11 armas de fogo e 7 pessoas presas, sendo uma por porte ilegal e posse de entorpecente, além de diversas munições. A operação foi realizada pela Brigada Militar nos finais de semana dos dias 14, 15, 16, 21, 22 e 23 de outubro. As prisões foram realizadas na área rural de Tapes. Também foi realizado o patrulhamento na zona rural dos municípios de Sentinela do Sul e Serro Grande do Sul. Lançada oficialmente pelo Governo do Estado na quarta-feira, 19 de outubro, a operação Avante Sul conta com o reforço de 300 homens que atuarão em 87 municípios do sul do Estado em combate a roubo de animais, furtos e crimes de fronteira. Legenda Adriana Zanotto